Fala galera que curte o PC-Fact, no vídeo de hoje nós vamos falar da nova tecnologia da NVIDIA para as suas GPUs exclusivamente, que é o Ansel, pessoal. Nós vamos falar o que é, quais são os seus requisitos, quais as suas funcionalidades, vamos fazer uma pequena demonstração de como é que está funcionando e, lógico, se não não seria a PC-Fact, nós vamos fazer uma análise da performance da GTX 1060 Founders Edition rodando The Witcher 3 com o Ansel funcionando, pessoal. Então, desde já, deem aquele like, se inscrevam no nosso canal se vocês ainda não forem inscritos para futuros testes com a GTX 1060, dentre outros assuntos do mundo do hardware e também compartilhem esse vídeo com aqueles amigos de vocês que tenham interesse nessa tecnologia. Por enquanto, roda a vinheta! Bom, pessoal, o que é o Ansel? Simplesmente você consegue imaginar aquela sua vontade, desde novo, pelo menos da minha parte é assim, de bater aquela foto naquela cena que você consegue olhar e contemplar o cenário do seu jogo. Ou então naquele momento épico em que você faz aquela proeza absurda e você queria bater uma foto, fazer uma coisa diferente. Até hoje isso não era possível, você ficava limitado naquela maldita câmera do jogo que sempre é atrás do personagem ou sempre aparece só a arma do cara. Mas isso acaba, a partir de então, com o NVIDIA Ansel. Ele lhe dá uma ferramenta, é como se fosse um drone, como se você entrasse no jogo com um drone e ali você conseguisse movimentos livres por todo o cenário do jogo que está construído naquele momento e isso é isso para bater foto. Você pode fazer fotos de até 64 mil por 64 mil pixels, cara! É demais! É pop! Demais! Você consegue preencher uma parede gigantesca com uma foto do Ansel. E um outro detalhe, o Ansel gera fotos para a realidade virtual em 360 em 3D. Enfim, tudo isso você pode postar no Google Fotos que lá ele já vai poder compartilhar para tudo quanto é canto. Para você conseguir rodar Ansel na sua máquina, você vai precisar de uma GTX da série 600 para frente. Além disso, dependendo obviamente da data que você vai estar jogando, você vai ter que ter sempre o driver mais novo para garantir que você tenha a maior quantidade de jogos compatíveis com o Anvira Ansel. No nosso caso, vamos testar The Witcher 3. E você também tem que ter o jogo completamente atualizado. Portanto, driver atualizado, uma GTX da série 600 para cima e jogo completamente atualizado. Para rodar, basta entrar no jogo, apertar Alt F2 e pronto! A aba do Ansel vai aparecer e aí você vai poder manipular ele da forma que achar melhor. Vamos fazer então uma demonstração do Ansel. Já entrando aqui no nosso PC, a gente está aqui rodando The Witcher 3, tranquilamente, 633 FPS, 1080p com tudo no máximo na GTX 1060. Vamos dar uma rodadinha aqui para você ver como é que está rodando. Tudo bacana, jogo belíssimo. Não está em uma taxa de frames muito boa, mas realmente o jogo pesa demais nessa configuração, principalmente porque o Reworks está no máximo, pessoal. Vamos aqui para fora. A gente vai dar uma rodada aqui para você ver como está tudo bacana. O jogo não mudou absolutamente nada. E a gente vai aqui para fora para poder ter uns takes bacanas. Está vendo? A cena 3D toda completa aí. E aí a gente aperta o Alt F2. Pronto! Esse aqui é o painel do NVIDIA Airsoft. Simples assim. Aqui sem nenhum filtro. E aí você consegue manipular para onde você quer. Você está dominando o jogo. É como se você estivesse efetivamente controlando um drone, cara. Olha aí. É muito bacana. Vamos tirar uma snap aqui. Bater uma fotinha. Deixa eu ver se eu encontro um ângulo melhor. A gente já bateu uma fotozinha. Vamos ver se a gente pega um outro ângulo aqui. Estou me batendo aqui. Olha. A gente pode mudar o tipo de captura aqui. Determinar uma resolução mais alta. A mais alta possível aqui. Chega em 31 GB de foto. 25 vezes maior do que a resolução original. Aí o tipo de câmera. 360. Estéreo para 3D. A gente vai bater uma foto 360 aqui. Para você dar uma olhada. Deixa eu achar um ângulo melhor. Para fazer justo a essa câmera de 360. Vou colocar um escrito bacana aqui. Aí você pode ir customizando, né? Colocar um brilho, um contraste, uma vinheta, desenho, né? Uma melhoria de cores, etc. O ângulo de visão, enfim. Olha o Drago. Bati uma 360 de novo. Não era interessante. Vamos mudar aqui. Estéreo. 360 estéreo para VR. E aí é o screenshot simples. Aqui, pessoal. É bacana para estudar textura. Olha. Você vai chegando perto, chegando perto. Para você ver o quanto você é enganado. Olha aí. Bateu um snap desse absurdo aí. Realmente a gente tem a impressão, né? De que, nossa, as texturas são... Olha aí. Um outro tipo de vinheta. Aí você vê que as texturas, né? Oh! São absurdos. São muito bem feitas. E você chega perto é esse negócio aí. E é isso aí, pessoal. Como vocês vão vendo. A gente tem inúmeros tipos de filtros aqui. A gente consegue rodar de boa. Não é a mesma performance do jogo, tá? Existe uma queda visível. Uma certa dificuldade. Até porque a cena 3D também é muito pesada. Aí você diminui e aumenta o brilho. Aqui o contraste. Dá para manipular de tudo quanto é jeito. Você vira efetivamente um fotógrafo de Instagram do seu game. E aqui você deixa aquela cara de desenho, né? Como é estranho ele lembra? Por favor. Aqui. Apermuramento de cores. Vamos divisão. Nossa. Vou botar aqui 91. Quero que tá. E aqui para você virar mesmo, normalmente. É isso aí, pessoal. Voltando aqui para o jogo. O jogo já volta a rodar normalmente. Ok? Bom, como vocês viram aí, não tem nenhuma dificuldade. Você vai lá, aperta Out F2, roda, faz o que você quiser, escolhe seu filtro, faz algum gerenciamento de cores ali, tal, coloca um efeitozinho, vê qual o tipo de foto você quer e clica em Snap. Isso é bacana para quem quer contribuir, por exemplo, com arte. Quem quer, na hora de fazer um gameplay, aí vai fazer uma artezinha para esse jogo, né? Como eu, provavelmente, vai fazer aqui. Aí a gente vai tirar um printzinho desse, exclusivo. É um negócio bem legal. Como não poderia deixar de ser, nós vamos analisar a performance do jogo enquanto estava rodando o Ansel. Isso aí não poderia faltar no PCFact, não é verdade? Então, vamos dar uma olhada aí em tudo que a gente pôde analisar do Ansel enquanto a gente estava utilizando. Performance em FPS. Nós tivemos 34 FPS de média, 26 FPS de 1% low e 10 FPS de 0% low. Isso mostra muita instabilidade. Lembrando, esse ainda é o primeiro driver com Ansel para The Witcher 3. Isso pode ser um problema do driver, pode ser uma limitação da tecnologia ou até um problema do patch ainda do jogo ser imaturo. Mas só o tempo dirá. De todo modo, é só lembrar que isso aí não é um gameplay. Você não vai estar usando isso para jogar, né, pessoal? Então, a performance, sim, não importa tanto. Só a gente que é realmente muito cachese e que tem que estar mostrando tudinho. Então, não interessa, a gente vai mostrar. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos dar uma olhada no frame time. Olha aí, coisa horrível. Realmente, o frame time deixou muito a desejar. Nós temos aí frames de 100 milissegundos de tempo. E isso aí, realmente, se você fosse considerar isso como gameplay, era lastimável. Graças a Deus que a gente não vai estar jogando. A gente vai estar parando para fazer uma foto, alguma coisa assim. Muito provavelmente, esse frame time possa ser até o momento que a gente está batendo as fotos, tá? Ou então, fazendo algumas mudanças de vinheta, porque tudo muda, né? Mas isso aí, realmente, teria que ser um estudo muito mais formalizado para a gente descobrir, efetivamente, o que está acontecendo. Portanto, esses spikes, se fossem um gameplay real, nós estaríamos com sérios problemas. Ainda bem que é só para tirar screenshot. Agora, vamos tentar olhar aqui o comportamento da VGA enquanto estava usando o Enzo. 1835 MHz de clock o tempo todo. A temperatura da placa, aí também, bem estável, bem estável mesmo, né? Praticamente, não variando, variando muito pouco ali. Tanto é que, se você for olhar aqui, o mínimo foi 71, a média 73 e o máximo 74. Praticamente, não houve discrepância de temperatura aqui. Então, a placa teve um autocontrole muito bom nesse sentido enquanto estava rodando o Enzo. Vamos agora para o resto do sistema. Vamos para o uso de CPU. Nós temos aqui um uso médio de CPU de 30,7%. Isso é um 5930K, pessoal, 4,2%. O uso máximo do CPU de uma manhã geral foi 47,4%. E o mínimo de 3,9%. A gente pode ver aqui, olha, que logo naquele ponto é quando começa a ser utilizado o Enzo. E aí, gente, realmente o uso de CPU aumenta muito. O uso, logo de início, estava bem fraco, mas depois aumentou bastante. Não chegando a superar 50%, mas, dependendo do processo que você esteja usando, pode ser que o ligar o Enzo seja um problema para você. Vamos ver aqui o uso de VRAM. Nada muito diferente do que o próprio uso de VRAM que o jogo The Witcher 3 usaria normalmente. Você está vendo aqui 2.548 de uso de VRAM médio e uso máximo 2.619. Nada muito absurdo, o que é normal dentro do próprio jogo The Witcher 3. Um detalhe é que a GTX 1060 de 3 GB provavelmente vai lidar com isso tranquilamente no Seju. Seguindo aqui no uso do sistema com a memória RAM. Nós tivemos aqui também o uso normal de memória RAM do próprio The Witcher 3. Entre 5.7 e 6.3 GB de uso de memória RAM. Aí, como você é muito estável, houve um pequeno pico ali, mais ali à frente. De 6 para mais ou menos 6,5 GB de RAM. Mas, nada alarmante. Analisando o uso do core mais exigido do CPU, nós temos aqui incríveis máximos de 98.8% de uso de core. Esse processador, se estivesse em estoque, teria estourado. E o uso médio 70.9%, o que é algo que realmente é um pouco preocupante. O próprio The Witcher 3 realmente usa bastante os cores. Isso a gente já tinha detectado em uma análise de performance anterior. Só que para essa quantidade de FPS que a gente tem, é muito. Então vamos ver se com o passar do tempo, isso melhora ou se é a própria dificuldade imposta pelo Ansel. Já que a cena 3D se agiganta em relação à cena 3D que o jogo normalmente estaria tendo que trabalhar. Aqui, como você está vendo, o uso de core com o passar do tempo. No final, ele aumenta um pouquinho mais em termos de médio, em relação ao início. O que a gente viu aqui é que o Ansel, em termos de performance, não se compara com a performance do jogo. Realmente, existia um frame time maior, um uso muito grande do CPU, um uso muito grande do core do CPU. A memória RAM e a VRAM não foram afetadas. Mas em compensação, os FPS diminuem, o frame time fica muito ruim. Mas em compensação, o que a gente ainda consegue consolar você que está em casa, é que o Ansel não serve para jogar. O Ansel é para você bater uma foto. Então, assim como quando você pega um SketchUp ou algum programa como After Effects, que tem efeitos 3D em tempo real. E aí você tem que dar aquela girada no objeto, bater uma foto, bater um screenshot, salvar alguma coisa. Realmente, ele é bem lento. Então, para comparar isso com o Ansel, o Ansel é bem eficiente. Agora, se você for comparar o Ansel com o gameplay de The Witcher, o Ansel é muito ruim perto do gameplay. Então, graças a Deus que o Ansel não é para você jogar com o Ansel. O Ansel é só para você bater aquela screenshot. Então, para isso, ele está aprovado. Agora, espero que nos próximos drivers isso ainda melhorem. A gente ainda não sabe se é problema do The Witcher 3, problema do driver, ou talvez até o próprio Ansel seja realmente muito exigente. No mais, pessoal, a gente agradece vocês terem ficado aqui. Não custa sempre lembrar que o like de vocês é extremamente importante. Se vocês curtiram o vídeo e querem saber mais sobre tecnologias novas da NVIDIA, tecnologias novas da AMD, a gente ainda vai falar muito sobre Zen, pessoal. Muita novidade sobre Zen. E tudo mais do mundo do hardware. Se inscreva no nosso canal e acompanhem o nosso trabalho. Portanto, até o próximo vídeo e muito obrigado.